Uma ótima tarde a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério Pessoal, eu estou aqui na rua Borba Gato, que fica no Jardim Recreio dos Bandeirantes em Guaxupé na região sudoeste mineira Estou com a dona Glaucia, ela é proprietária de um imóvel residencial aqui nessa rua E olha atrás de nós aqui que matagal, olha aqui pra vocês verem com seus próprios olhinhos Esse matagal que está ao fundo da casa da dona Glaucia está assim ó, deixando aterrorizados Não só ela como toda a vizinhança, haja visto que o Jardim Recreio dos Bandeirantes está entre os bairros pessoal Onde a vigilância sanitária detectou, encontrou focos do mosquito da dengue, o Aedes aegypti E nós sabemos, ontem o Carlão do Jogo Sério já falou, que em uma semana dobrou o número de casos de pessoas infectadas com a dengue Por isso a dona Glaucia está assim, preocupada, não está dona? Estou muito preocupada, porque é muito trigoso e a minha neta já está suspeita da dengue também Então eu estou muito preocupada, porque a minha idade já é bastante E eu tenho medo de atacar eu e como que eu faço Pois é, e além dela tem a vizinhança, porque é o seguinte pessoal, aqui esse matagal é muito extenso, quer ver? Vou mostrar para vocês, olha só Aí vocês veem as casas lá na frente, vocês tem uma dimensão da altura que está esse mato que fica ao fundo da casa da dona Glaucia A casa dela, já andei, já me mostrou a casa aqui, as dependências, tudo muito limpinho, tudo muito gostoso Uma delícia a casa dela, está de parabéns, mas a vizinhança não Olha só pessoal, e eu não sei se está dando para captar aí, mas olha lá, tem lixo, está vendo? Tem recipientes, tem garrafas pets, tem um monte de coisa que pode servir como criadouro para o mosquito da dengue Tem até colchão Colchão, cadeira, tem muita coisa jogada ali, garrafa pet vazia Pois é Tem muita coisa Pessoal, e a dona Glaucia estava me falando que os agentes de saúde, os agentes de vetores da vigilância sanitária Eles vêm aqui, eles visitam frequentemente aqui Então, é preciso que faça a notificação O que a senhora espera é que eles encontrem o proprietário do terreno Sim, eu prefiro que eles encontrem o proprietário do terreno para limpar isso aqui, para ajudar todo mundo, porque está todo mundo sofrendo Com certeza E os pernilongas é demais, eles fazem nuvem, os pernilongas Ela estava dizendo que não dá para ficar aqui na área da casa dela Não tem como sentar à tarde aqui por causa dos pernilongas, eles vêm que vêm que nem nuvem O Carlão do Jornal Jogo Sério, no ano passado, ele pegou a dengue, e a Valentina, minha filha caçula também Eu sei o quanto que debilita o organismo da gente, eu sei o quanto que é difícil demorar E demorado, né, passar esses dias A senhora já teve dengue, não? Não, eu não, a minha meta está suspeita Então, tem que hidratar muito ela, com certeza vocês estão encaminhando ao médico Mas assim, pessoal, a gente não quer que o pessoal do jardim aqui, Recreios Bandeirantes E de todos os bairros de Gosté, fiquem contaminados com a dengue A dengue é um problema, é um perigo E uma região igual a essa aqui, ó, que está afetando não só a dona Glaucia, mas toda a vizinhança É muito propícia para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue Então, pessoal da prefeitura, pessoal da vigilância sanitária, que está fazendo um trabalho fantástico Olha, dona Glaucia, foram detectadas mais de 80 caixas d'água estampadas aqui na região Por conta dos vendavais, as pessoas não ficam sabendo Foram detectados focos em 12 bairros de 12 visitados pelo levantamento rápido Sobre o índice da infestação do Aedes aegypti aqui em Gostupé Então, 2024 começou, a vigilância sanitária está fazendo um trabalho intenso Mas é necessário que toda a vizinhança, que todos os moradores, todos os cidadãos de Gostupé Façam a sua parte Não deixar água parada, não deixar terreno sujo, não jogar sujeira no chão Porque todo e qualquer lugar que tiver uma gotinha de água Já é propício para o mosquito Aedes aegypti Para ele depositar lá os seus ovinhos e fazer ali, ó, essa germinação E aí o transtorno é para a raça humana Pessoal, vamos fazer A prefeitura de Gostupé está fazendo a sua parte por meio da vigilância sanitária Vamos fazer nós também Aqui, ó, a dona Glaucia está fazendo a parte dela E espero que todo mundo faça, não é, minha amiga? Espero que todo mundo faça É isso aí, pessoal Então está atendida aqui a missão da demissão cumprida Fica a demanda Levando-se em conta que em Gostupé, no município nosso aqui do Sudoeste Mineiro Existe prerrogativa na legislação Para que a prefeitura notifique Para que a prefeitura faça o trabalho Para que a prefeitura tome as providências Em desfavor de um proprietário de terreno Que está deixando, trazendo tantos transtornos e complicações Muito pernilongo aqui no Jardim Recreio dos Bandeirantes Eu sou o Carlão do Jornal Jogo Sério Peço que você compartilhe essa reportagem, esse conteúdo É isso aí, tudo?